Dona Dora, houve mais um pequeno arranjo, o bispo também teve que entrar no testamento. Tá as doida? E eu já não gastei três contos com o padre? E mais seis agora pra diocese. Eita, que complicação. Já ao menos eu lucraste alguma coisa, mas perdi foi minha cachorra. Quem não tem cão, caçar com gato. Eu arranjei um gato que é uma beleza pra senhora. Um gato? Um gato. Ai, João, traga pra eu ver. Acha que me dá alunia? Traga, João. Já tô gostando do bichinho. Vou providenciar. Esperem. Sabe o que mais, João? Não vá buscar o gato que só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas isso é porque foi a cachorra. Com o meu gato é diferente. Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa, esse gato dá lucro. Fora a vaca, a vale criação, bicho que dá lucro no indício. Não existe, não. Eu fico meio encabulado de dizer. É isso, João. Você tá em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele... Descome dinheiro. Descome dinheiro? É que...